Realmente é um momento especial sim, eu acho que poucas foram as vezes que a seleção brasileira estando em campos ingleses acabou vencendo e eu acho que isso tem que ter um significado pelo momento, pelas condições que estávamos, mas também não podemos perder o principal que é... ... Obrigado.